Ei, cheguei, cheguei chegando, abafando a porra toda, tô nem aí, diz que silêncio que se foda, porque nós abafos radinho de pinha. Salve, salve galera! Estamos de volta com a série Som dos Inscritos. Essa é a série em que seu som aparece aqui no canal. Não importa o tamanho, não importa se tá no carro ou em casa, aqui seu som faz a diferença. Se você é um amante do som automotivo, já peço pra você deixar o like logo no começo do vídeo. O like de vocês me motiva demais a trazer novos vídeos pro canal. Então, bora pro vídeo! O futuro em suas mãos. My power. Não tu fala disso. O futuro em suas mãos. Pé descalço, sem poeira. Tá vendo lá, tô bom, mas não me vi fumar, que hit, então quer me tachar de pai. Tu sabe o meu passado, dia com a ressaca do caralho. Lembrei daquela sexta-feira. Pé descalço. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Passa nessa chora, piroca pra quem gosta de ir lá fora Só vou parar quando amanhecer As partes do que são... AHHHHHHHHHHHHHH E se você assistiu o vídeo até aqui Eu peço pra você deixar o like aí parceiro Seu like ajuda demais no canal Também te convido a seguir nossas redes sociais Que estão aparecendo na tela E também tem na descrição desse vídeo Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Canal Som Sem Fronteiras Inscreva-se e faça parte da nossa família